Música Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. 16 milhões de reais serão pagos para cerca de 7 milhões e meio de idosos. Os recursos são do PIS-PASEP. O anúncio foi feito hoje pelo presidente Michel Temer. Nós tomamos como padrão, e o Diogo aqui ressaltou, o padrão da reforma da Previdência para a liberação das contas do PIS-PASEP. Ou seja, reduzimos de 70 anos para 65, no caso dos homens, e de 70 anos das mulheres para 62. Portanto, a partir de outubro, aquelas mulheres com 62 e o homem com 65 poderá ir ao estabelecimento bancário para sacar os seus valores. E, convenhamos, não é pouco. Muitas vezes parece que é pouco, mas eu vi que a média é de 1.200 reais por pessoa. Isto tudo será uma injeção na economia. Além do que, se cumpre mais uma função social. E a gente continua esta edição com mais novidades da área econômica, porque o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou hoje que o governo estuda a desestatização da loteria da Caixa Econômica Federal como parte do processo de concessão de serviços e empresas à iniciativa privada. A declaração foi feita após participar de Congresso da Indústria Siderúrgica em Brasília. Meirelles também defendeu a aprovação de reformas, como a da Previdência, que podem levar o país a crescer em torno de 4%. No principal evento da indústria siderúrgica do país, o ministro da Fazenda apresentou números para reforçar que o Brasil já voltou a crescer e deixou para trás a pior recessão da história. Dados como a queda da inflação e dos juros, o crescimento do comércio e da produção em alguns setores e a retomada da geração de empregos. Nós temos alguns meses seguidos de criação líquida de emprego na economia brasileira. Então, isto é algo que já está em processo de ajuste e a tendência daqui é acelerar. O ministro da Fazenda também citou medidas que vêm sendo adotadas para melhorar a produtividade, como a criação do cadastro de bons pagadores, a redução no tempo para o pagamento de impostos, abertura de empresas, importação e exportação de produtos, além de mudanças na lei de falências. Henrique Meirelles também defendeu a aprovação de reformas estruturais, como a previdenciária, para aumentar o potencial de crescimento do país. Fazendo-se todas as reformas e pressupondo a diminuição do tamanho do governo, as duas coisas juntas, nós podemos aumentar para 3,5 a 4, em média, a taxa de crescimento do Brasil. Isso dá condições à questão fiscal, equilíbrio fiscal, com diminuição do tamanho do Estado, com reformas microeconômicas, criar um ciclo de crescimento sustentado nos próximos anos. Depois de participar do Congresso, o ministro afirmou que o governo avalia medidas que tenham impacto na economia ainda este ano, como a desestatização da Lotex, a loteria instantânea da Caixa Econômica. Sim, estamos já em andamento conversando com a Caixa, planejando a ideia que, se possível, a Lotex também possa ser feita durante o morrer desse ano. O ministro da Fazenda também afirmou que o prazo de adesão ao programa de refinanciamento de dívidas tributárias de empresas com a União, o Refis, deve ser prorrogado até 31 de outubro. O prazo venceria no final deste mês. Henrique Meirelles disse que as condições do Refis ainda estão em negociação com o Congresso. O primeiro lugar é o fato de que nós temos o que arrecadar esse ano, senão não se justifica fazer um refis. Segundo, e que haveria uma sinalização muito clara para as empresas, que sim, nós estamos viabilizando, que as empresas paguem suas dívidas, voltem a tomar crédito, crescer, isso é importante. Mas, por outro lado, é importante também deixar claro que não é um bom negócio do ponto de vista da empresa deixar de pagar imposto e esperar um possível próximo refis, que seja arriscado, e não se pode dar esse incentivo. Um jeito de transformar o sonho em realidade com o apoio de quem produz, vende, troca e compra. É assim a economia solidária, uma forma de organização do trabalho que surgiu como alternativa de geração de renda e de inclusão social. O repórter José Luiz Filho foi até Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e conta pra gente como isso funciona. A psicóloga Maria Miranda sempre encontra um tempinho para olhar as novidades e comprar alguma peça na loja do projeto TEAR. A gente vê shoppings, às vezes não tem o trabalho desenvolvido na qualidade que esses profissionais aqui desenvolvem. As peças que a Maria tanto admira são feitas por pessoas como o seu João Brasil, que participa da oficina de marcenaria do projeto. Aprender a mexer nas máquinas também, né, que tem na sessão, e fazer um serviço, tentar fazer um serviço perfeito, né. O projeto TEAR atende aqui em Guarulhos 150 pessoas em condição de sofrimento psíquico e desenvolve em nove oficinas, como esta aqui de costura e tesselagem, trabalhos baseados na economia solidária, que tem como princípios a autogestão e a cooperação. Atividades que recebem apoio e são consideradas pelo Ministério do Trabalho importantes iniciativas para geração de emprego e renda para populações em situação de vulnerabilidade. Na economia solidária, não há separação patrão-empregado. Todos são donos e responsáveis pelo negócio. O brasileiro, ele é empreendedor, né, ele é um empreendedor. Então, os empreendedores populares, os empreendedores sociais, eles têm tido hoje um papel fundamental, né, nos bairros, nas periferias, na população rural. E isso tem proporcionado que as famílias consigam renda e direito ao trabalho. Em seis anos, 43 milhões de brasileiros foram beneficiados com os recursos aplicados na economia solidária em todo o país. Só em 2016, o Ministério do Trabalho investiu 46 milhões de reais no segmento. E ainda este ano, o edital prevê mais 25 milhões em recursos para os próximos três anos. As políticas que são implementadas pela Secretaria de Economia Solidária, ela busca alcançar todo e qualquer cidadão. O projeto TEAR já ganhou computadores e máquinas de costura e participa de uma rede que recebeu 2 milhões de reais para capacitação e a realização de feiras para a venda de produtos de 150 entidades. A gente consegue, então, participar de mais feiras, a gente teve a qualificação diretamente nos produtos. Acho que isso foi um dos impactos mais importantes também, né, de qualificar aquilo que a gente já desenvolvia e fortalecer para novas caminhadas aí. Quem participa das atividades do projeto reconhece os benefícios dos investimentos do governo federal na economia solidária. É bom para a saúde, bom para o bolso. E com o trabalho aprendendo a ter mais responsabilidade. Aumentar a segurança na transmissão de dados e otimizar recursos. Essas são as metas de um termo de cooperação assinado pelo Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran. O acordo foi assinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, pelo ministro das Cidades, Bruno Araújo, e pelo diretor do Departamento Nacional de Trânsito, Elmer Coelho. O Denatran, órgão ligado ao ministério, tem dados de 60 milhões de motoristas brasileiros. A ideia é aumentar a segurança da identificação civil e do cadastramento biométrico dos eleitores, além de dar mais agilidade a esse processo. Desde 2013, os eleitores brasileiros têm feito o recadastramento, registrando suas digitais para evitar fraudes nas votações. Estamos realmente fazendo uma racionalização, integrando a nossa cooperação, a nossa base, e fazendo um diálogo construtivo, evitando gastos e desperdícios. Ganha o sistema de informação brasileiro de identificação e de segurança, tanto de quem possui a Carteira Nacional de Habilitação, como de quem é eleitor brasileiro. Nós ficamos por aqui. Acompanhe nossa programação também na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho